Dom Paulo Evaristo Arnes completaria hoje 100 anos Ele viveu até os 95, morrendo em dezembro de 2016 Cardeal da resistência, da periferia, do povo da rua e dos operários Assim era descrito o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes foi um homem à frente do seu tempo Um homem de muita coragem, muita presença no meio do povo E que soube fazer, soube usar o cargo que tinha, o título que tinha, o poder que tinha dentro da igreja Para estar a serviço daqueles que mais precisavam, a serviço da justiça social e a serviço da paz A integridade do religioso, que ocupou os mais altos cargos da igreja Incluindo o posto de arcebispo de São Paulo Permitia embates com os militares Algo que poderia ter consequências terríveis Mas não o acovardou Dom Paulo era um homem de coragem E é engraçado, assim, essa coisa da coragem é uma coisa tão forte em Dom Paulo Porque além dele ser um homem de coragem, ele encorajava as pessoas Então, assim, todas as vezes que eu estive com Dom Paulo E eu percebia isso com outras pessoas e outras pessoas falam sobre isso Na hora da despedida, Dom Paulo sempre dizia coragem Então ele, de alguma forma, ele passava para a gente um pouco dessa força que ele tinha Dessa coragem que ele tinha Ele nos convocava a também sermos corajosos A entrevista completa com Marilda Ferri Você pode conferir em youtube.com.br Rede TVT TudoJunto Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato Pronto! Ronto! O que é isso?